Boa tarde. Boa tarde. E nós começamos essa edição, Nayara, com a atualização da vacinação contra a Covid-19 aqui em Cuiabá. Até o momento, 132 mil cuiabanos receberam a primeira dose. Já a segunda dose foi concluída para um número bem, mas bem menor, com um total de 57 mil pessoas. Pois é, Lúcio. E hoje a Secretaria de Saúde já começou a imunizar jovens entre 18 e 29 anos com comorbidades, mas ainda continua suspensa a imunização com a segunda dose da Coronavac. 6 anos e diabetes. No posto de vacinação drive-thru do SESI Papa em Cuiabá, ele recebeu a primeira dose da AstraZeneca contra a Covid-19. Até que enfim, né? Demorou, mas chegou, graças a Deus. Qual que é o sentimento? De alívio. Jovens entre 18 e 29 anos que possuem comorbidades começaram a ser imunizados contra o coronavírus na manhã desta quarta-feira em Cuiabá. A Prefeitura facilitou a comprovação da comorbidade diante das dificuldades das pessoas em obter um laudo médico. A Secretaria Municipal de Saúde, vendo a necessidade da população, abaixou a faixa etária. Nós chegamos de 18 anos para cima na faixa etária de comorbidade e flexibilizamos o formato de entrega dos laudos. Antigamente eu estava pedindo um laudo, hoje nós já estamos aceitando o receituário, desde que contenha todas as informações do paciente hipertense, diabético, seja ele qual a patologia que for. CID, se o médico achar por bem colocar, porque não é uma obrigação. Então, se ele achar por bem colocar, ele coloca. Se não, ele tem que descrever o tipo da comorbidade que o paciente possa vir a ter. O município também simplificou a documentação para a pessoa com deficiência permanente, mas que não possui cadastro no programa BPC do governo federal. Todo deficiente, ele tem um cadastro da deficiência que ele tem. Então, mediante esse cadastro, todos têm uma carteirinha. Então, não precisa ser especificamente a carteirinha do BPC. Ele tem na carteirinha de deficiente, ele apresentando aqui, ele vai ser vacinado. A Prefeitura de Cuiabá esclarece. A vacinação de assistentes sociais é somente para as profissionais que trabalham diretamente no atendimento à população através do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar com o pessoal que está no CRAS, né? Nos ajudando na campanha, cadastrando as famílias carentes que não têm acesso à internet, né? Então, esse pessoal que vai ser vacinado nesse primeiro momento. São as pessoas que trabalham nos CRAS, são os assistentes sociais que estão nos ajudando na campanha. A vacinação drive-thru na UFMT foi suspensa na segunda-feira, porque no sábado acabaram as 4.376 doses da Coronavac, repassadas pelo Estado, a Prefeitura de Cuiabá. Nós estamos aguardando receber doses para concluir e retomar lá o polo da UFMT que nós estamos deixando para a segunda dose.